Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Eu sou a Priscila do canal Priscila Olística e tô trazendo pra vocês as previsões para a semana para os siglos, meus amores. É aquele momento onde a gente eleva a nossa egrégora e pentaliza a nossa semana aí pra todas as energias positivas e desejando ter a melhor semana, né? Já que essa última semana, né? Já do mês, pega segunda-feira aí, a gente já cai em fevereiro, né? Já iniciando aí o segundo mês do ano de 2022. Antes de iniciar, só se tirar, meus amores, eu gostaria de fazer um convite pra vocês. Me siga nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado aqui no canal, tá? E já considere também deixar o seu like, pra auxiliar no posicionamento do vídeo e no crescimento da página. Você tem vontade de passar pra uma consulta comigo, meus amigos e minhas amigas? Tem todas as minhas informações aqui no box de descrição, é só você me seguir lá, tem o número do WhatsApp, tem o Instagram pra vocês clicarem e aí tem na bio lá direto pra vocês caírem diretamente sem precisar adicionar. Eu estou inteiramente à disposição, tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, vamos iniciar as nossas tiragens. Lógico, né? Com o nosso ritual de sempre, né? Carta da semana, carta aniversariante e os signos. Então, vamos lá, vamos ver como vai ser a energia da nossa semana. Opa! 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 Vamos lá! Vamos ver como vai ser a energia da semana. Meus amores, saiu a carta da coragem. Muito boa essa energia aqui pra semana, né? É uma semana aí pra gente ter coragem nas coisas que a gente quer fazer, nos nossos objetivos, segurar as metas, né? Já que já começando aí um novo mês, né? Também já colocar aí as metas, o que a gente quer concretizar no mês, o que a gente quer fazer, quais são as nossas ideias para o próximo mês, né? É o momento, sim, de vocês terem a coragem pra saber alcançar os pontos que vocês querem, de vocês terem discernimento. E eu sempre falo que a coragem, ela anda junto com a fé, né? Porque se a gente não tem a coragem e tem aquele ponto de vista de que as coisas vão acontecer, não adianta, porque se a gente não tem a nossa fé perto da gente, a gente não consegue ir. A gente tem aquela coragem, fala assim, não, agora vai, mas sempre vai ter algum ponto da gente segurando. Então, eu falo que a coragem e a fé, elas andam juntas. Porque uma segura na mão da outra e auxilia de que você não tenha só apenas a coragem, você também tenha a ação pra concretizar, né? Pra chegar e fazer. Então, é um momento, sim, de vocês terem coragem pra iniciar novos projetos, mesmo vendo que muitas vezes é impossível, mas arrisque, né? Faça essa parte aí do arriscar, do dar o próximo passo, né? E analisar as questões, tá? Da vida de vocês, tá? Então, coloca aí a palavra aí, em tudo onde vocês olhem, coragem, tá bom? E bora para a carta dos aniversariantes. Eita, essa semana meu pai faz aniversário. Parabéns, pai, dia 3 de fevereiro, aquariano. E pra vocês, meus amores, veio a carta do sofrimento, né? Eita, nós, vamos lá, né? Essa carta aqui, meus amores, elas falam muito do quê, né? Daquele momento de a gente prestar atenção em como a gente lida com algumas questões da nossa vida. Eu sempre costumo falar que o sofrimento em todas as situações da nossa vida, né? Quando nos machuca, né? Que é algo muito pessoal, nosso, né? Quando machuca, o sofrimento é inevitável. Você vai sofrer. Você vai sofrer se você perdeu o emprego, você vai sofrer se o relacionamento acabar, você vai sofrer se alguém morrer, você vai sofrer se alguém for embora, né? Tipo, ah, estou indo para outro país, estou indo para outra cidade. O sofrimento, ele sempre vai ser inevitável. Ele vai acontecer. Agora, o que vocês têm que pensar, meus amores, é a maneira com que vocês sofrem. Sentir a dor, viver o luto, é extremamente natural. E digo muito mais, é um pouco saudável. Porque você entende, né? Que as coisas acabaram e de que você fez o que fosse necessário, você exorcizou, você sofreu, você sentiu. Só que tem um momento de acabar o sofrimento. Não se dá para sofrer eternamente, não se dá para sofrer durante o mundo inteiro, durante o tempo todo, tá? Então, meus amigos, é o momento de vocês pararem e prestarem atenção na maneira com que vocês vêm lidando com algumas situações na vida de vocês. Quando a gente fala em sofrimento, é o sofrer, é o estar doendo, é o de não conseguir olhar para o lado e ver a energia, e ver as coisas boas acontecendo. É o se fechar. É o não deixar que nada de bom aconteça na sua vida. Às vezes, até quando você dá uma risada, você fala assim, ai, que horror de rir. Eu ri. Não é que horror. Que bom que você riu. Então, meus amores, nesse novo ciclo para vocês, né? Que vocês estão aniversariando aí, eu falo extremamente para vocês prestarem bastante atenção, para vocês não se afundarem em sofrimentos na vida de vocês, nesse novo ciclo. Pode ser que vocês estejam mais emotivos nesse novo ciclo, e a tendência seja muito mais fácil de vocês se machucarem, de vocês sentirem mais. Então, sejam, como é que eu posso dizer, coerentes com vocês, prestem atenção nas coisas que vocês vêm fazendo na vida de vocês, prestem atenção no que, em como vocês vão sentir algumas coisas, e não se permitam ficar mais, tipo, tempo do que vocês acham, sabe? É aquela coisa, eu até falo por mim, tá? A gente, muitas vezes, a gente tem que ser forte, porque a vida, ela não vai parar para o nosso sofrimento. Infelizmente. Então, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai ter que continuar vendo as pessoas, a gente tem que continuar, e as pessoas que nos cercam, elas não têm culpa. Então, sejamos coerentes com os nossos momentos, mas também sejamos coerentes que a gente precisa também se ajudar. e quanto mais a gente se afunda, menos ajuda ela vem. Então, saibam trabalhar as suas emoções nesse novo ciclo, tá bom? Duas energias muito boas, hein? Então, agora é a hora, meus amores. Vamos lá, gente. Vamos ver as energias para os signos de Aristouro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Meus amores, eu sempre dou aqui uma nota para vocês escutarem sua Vênus, sua Lua e seu Ascendente, tá? Para que vocês tenham aí uma semaninha bem fechada energeticamente, tá? Então, vamos lá, meus amores. Mentaliza aí a semaninha de vocês. Tchau, vamos lá. Iniciando com o signo de Ares. Ariando as cartas dos caminhos, né? Semana aí para vocês fazerem escolhas. É nada mais fácil na vida da gente do que a gente tem que começar a nossa semana fazendo as escolhas. O que a gente precisa priorizar na nossa vida? O que a gente quer? Onde a gente quer chegar, né? Eu costumo dizer que a carta dos caminhos é aquela coisa. Nós temos duas opções na nossa vida. A gente precisa escolher apenas uma e ainda acreditar que vai dar certo. Entende? Porque aqui, meus amores, vocês têm os caminhos abertos para qualquer área. Tipo, para os dois lados que vocês forem, os caminhos já estão abertos. Mas vocês têm que saber o quê? Aproveitar as oportunidades. Às vezes, vocês fazem escolha e se arrependem. Por quê? Porque foram na impulsão, foram, tipo, foi sem pensar, foi na irracionalidade e aí está deixando muitas oportunidades para trás. Então, meus amores, é uma semana para vocês trabalharem isso. Tomou uma decisão? Achou que era o melhor caminho a ser tomado? Beleza, ok. Vida que segue. Aproveita esse momento, tá? É aquela coisa. A vida, ela faz a gente, às vezes, se mexer para que as coisas, elas aconteçam. Então, a gente tem que ser muito coerente com isso. Então, Ariano e Ariana, trabalhe isso nessa semana e faça as escolhas da vida de vocês. E é assim, não se arrependam. Curtam o caminho, tá bom? Semana abençoada para vocês. Vamos para o signo de touro. Touro, carta da cobra. Essa semana é para vocês tomarem cuidado com a falsidade, com a fofoca, com as pessoas que vêm aí só despejar o veneninho e ir embora. É uma semana para vocês tomarem cuidado com a maneira com que vocês prestem atenção que as pessoas falam com vocês, tá? É aquela semana para vocês trabalharem muito isso. Meus amores, quando a gente fala trabalhar muito isso, eu falo muito do quê? De vocês saberem lidar com as questões que estão acontecendo na vida de vocês. Então, nada, 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 nada de pegar e falar assim, ah, fulano de tal, falou tal, e acreditar de primeira. Não, vai atrás, vai caçar, vai saber, vai se aprofundar na questão que está sendo relatada para vocês aí não serem passados para trás de alguma maneira. Tá? É o momento de vocês pegarem e trabalharem isso. Então, trabalhe essa energia, tá? E é lógico, a carta da cobra, ela fala de transformação. Então, vamos utilizar também o lado positivo da carta para vocês fazerem as transformações necessárias na vida de vocês. É o momento de vocês mudarem algumas coisas, mudarem alguns conceitos, mudarem algumas manias. Então, trabalhe as mudanças necessárias na vida de vocês, tá bom, touro? Boa semana. Vamos para o signo de gêmeos. Geminianos, carta da cegonha. É a semana aí de mudanças, de presentes chegando na vida de vocês. A cegonha, ela traz, né, as boas vibrações, as boas energias, as boas sensações, né? Então, é aquela semana aí para vocês trabalharem no novo, nas mudanças, nos presentes que vão chegando para vocês. E eu sempre falo, né, gente, a gente não pode receber presentes sem estar de braços abertos. Então, estejamos com os braços abertos, recebendo todos os presentes possíveis e imaginários que vão acontecer na vida de vocês e sabendo aproveitá-los, né? A cegonha, ela vem trazendo muita alegria. É aquela coisa, né? É só a gente ligar a cegonha a presente, a vida, a novos projetos, as coisas que você tem que começar. Seja um projeto de casamento, seja um projeto de um filho, seja um projeto de um emprego novo, seja qualquer coisa, mas é o momento de renascer, é o momento de nascer alguma coisa. Então, trabalha nessa energia. É um presente que virá na vida de vocês que será muito de valia, tá? E mexerá muito com a vida de vocês, tá? Vai dar uma mexida legal. Para as mulheres, gêmeos que querem engravidar, é uma semaninha de fertilidade, tá? Eu não posso fugir do simbolismo, tá? Então, aproveite. Boa semana para vocês. Bora para o signo de câncer. Cancerianos, carta do chicote. Semana é para vocês tomarem cuidado com a autoflagelação, né? Com a briga de usar esse chicote aí contra você e contra as pessoas. O chicote, ele só é bem utilizado quando a pessoa sabe utilizar o poder que tem e a força. Fora disso, é uma catástrofe total. Só é fazendo caca por onde quer que passe. Então, o canceriano é uma semana para vocês tomarem cuidado, para vocês, sabe, dar uma, como é que eu posso dizer? Dar uma largada. das coisas que vocês tanto querem, sabe? Tipo, eu quero muito um emprego novo. Aí você fica todo dia quer um emprego novo, quer um emprego novo, quer um emprego novo, vai ficar meia e meia hora, não sei o que, não sei o que lá. Em vez de vocês usarem energia positiva para o bem, tipo, o quê? Procurar emprego. Procurar, tipo, entregar currículo. Não, vocês só ficam naquela inércia de pensar, 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 e não agir. Então, é um aumento de ação. A carta do chicote é uma carta de ação, de você mostrar que você está comandando na vida de vocês, que a vida de vocês está na palma, na mão de vocês. Então, é aquele momento de vocês trabalharem isso. Não ficar apenas se autoflageando. Ai, eu não consigo um emprego, eu sou uma bosta. Eu sou a pior pessoa do mundo. Eu não sou um ótimo profissional, ninguém me quer. Porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. E aí só vai se machucando. Se machucando. E se machucando. E se ferrando. E se ferrando. Ah, aonde vai? Calma. Em vez de ficar se matando, falando que você não consegue, que você é péssimo, que diz o quê, senta o bumbum na cadeira e manda. Sabe? Vai ver. Ah, não quero mandar, não confia no computador. Então, vai andar. Vai no shopping lá, entregar lá. Vai, sabe? O canceriano, eu falo por mim, nós somos muito bons, mas a gente chega num momento que a gente é chato, a gente usa aquele drama que pesa, sabe? Que corrói, que calma. Tenhamos mais consciência de que às vezes não é o momento, mas nem por isso a gente tem que ficar se machucando, se flagelando. Então, se cuida, se ama. estrala esse chicote mostrando que quem manda na vida de vocês é vocês. Sim, as pessoas ficarem metendo bedelho. Às vezes vocês se preocupam muito com o que as pessoas estão falando e aí vocês acabam se machucando mais ainda. Então, presta atenção na vida de vocês, tá bom, câncer? Ótima semana para vocês. Vamos para o segundo de Leão. Leôninos, carta do cão, semana de parcerias, assinatura de contratos, novos caminhos. É o momento aí de vocês também ficarem bem próximos das amizades que vocês têm. É a semana aí de vocês curtirem, né, os amigos, curtirem as parcerias, curtirem as pessoas que você sabe que você pode contar, né? É aquela semaninha onde muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, eu tenho um amigo muito especial na minha vida e eu sei que eu posso contar com ele mediante qualquer coisa. E aí o que acontece é que vocês estão juntos, né? Também, meus amores, a carta do cão, ela fala ali de parcerias de negócios, de novos projetos, então de repente se vocês têm alguma ideia de negócio aí, vocês visualizam aí, é o momento de repente vocês tentarem iniciar uma nova parceria de negócio, assinar algum contrato aí que vai dar de muita valia, tá? A carta do cachorro, ela fala de lealdade, então sejam leais aos seus pensamentos, às suas vontades e leais às pessoas que confiam em vocês, tá bom? Semana abençoada pra vocês. Vamos para o segundo de virgem. Virginianos, carta dos pássaros, semana de bastante comunicação, de mudanças na vida de vocês. É uma semana aí também de irritação, né? Vocês mais irritados, mais arredios, de vocês não prestando muita atenção nas coisas, então é um momento aí de vocês prestarem mais, sabe, tipo, dar uma respirada, acreditar nas coisas que tudo vai seguir pelo melhor caminho, tá? A carta dos pássaros, ela pede pra gente prestar mais atenção na natureza, nas coisas naturais, né? Em tudo que a gente não precisa ficar fazendo muito esforço pra conseguir, igualmente, a natureza, né? Tipo, prestar atenção no sol, numa árvore, em momentos positivos, né? É aquela coisa, falta você se valorizar, falta você priorizar a sua independência, a sua liberdade, então sejamos todos livres, né? Saibamos aproveitar os momentos que a gente tá na nossa solitude pra apreciar a beleza do pôr-do-sol, de uma chuva caindo, de uma companhia do nosso melhor amigo, fala aqui com o meu cachorrinho aqui no meu pé, então sejamos, vamos aproveitar os momentos de solidão, de solitude, não de solidão, tá bom? Boa semana pra vocês, virgem. Vamos para a carta de Libra, Librianos, carta do urso, semana pra vocês tomarem cuidado com a inveja, né? Com as pessoas que ficam a gente observando, querendo tirar proveito, né? Ou até mesmo vocês, né? Observando a vida dos outros, tá? É uma semana aí pra vocês tomarem cuidado aí com essa energia, às vezes, ai Priscila, não sou invejosa não, não sou invejoso, às vezes a gente nem sabe que tá com inveja, simplesmente sentiu, a gente nem reparou. Então, cuidado, né? Por cobiçar as coisas do outro, sabe? Tipo, de ficar falando, nossa senhora, a vida dele é mais fácil, não sei o que, não sei o que lá, isso já é o cobiçar, isso já é uma inveja. Só que a gente nunca colocou o sapato pra ver se aperta ou não o calo. Então, só vamos limitar aí as nossas vontades e também tomem cuidado, né? Pra vocês não falarem demais da vida de vocês e despertarem, né? A inveja. Então, é o momento de vocês também manter aí uma barreira, né? Na vida de vocês. O urso também fala pra gente prestar bastante atenção com os excessos, tá bom? Libra. Então, aquele momento de tomar cuidado com a bebida, com a comida, com o cigarro, com os vícios, tudo que é muito não faz bem pra saúde, tá? Então, cuidado, de repente, com os excessos de ciúme, com os excessos de possessividade, né? Que a gente não pode falar que o urso não é nem um pouco possessivo, né? Quando a gente fala o abraço do amigo urso, né? A possessão, né? De querer ter tudo pra ele. Então, cuidado, tá bom? Semana abençoada pra vocês, Libra. Vamos para o segundo de escorpião. Escorpianos, carta do navio. Semana aí de mudanças, de novidades, das coisas mudando na vida de vocês, escorpianos. Aquele momento de vocês terem coragem, sabe? E saber aproveitar as mudanças que vêm acontecendo no caminho de vocês. o navio, quando ele tá no mar, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque lado água, lado água, frente água, trás água, e estamos num lugar desconhecido, apenas numa caixa de madeira. E a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar. E a gente tem que ter coragem. Então, nessa semana, acredite, confie nos obstáculos, nas dificuldades, encare tudo isso com o peito aberto, né? Recebendo tudo isso e sabendo que quando vocês lidam com isso, quando vocês lidam com esse momento, sabe? Com essa coisa, tipo, de vocês estarem, né? Nesse momento de ação, vocês estão evoluindo muito. E eu falo pra vocês, a partir do momento que vocês encaram tudo isso, as mudanças da vida de vocês que acontecem é da noite por dia e as coisas mudam, tipo, drasticamente. Não é drástico, né? Mas é drasticamente a mudança, mas positivamente, da água pro vinho. Então, vale a pena ter coragem, vale a pena prestar atenção. Vale muito a pena saber chegar aonde vocês querem, tá bom? Final de semana, final de semana, semana abençoada pra vocês, escorpião. Vamos falar o seguinte, sagitário. Sagitarianos, carta da âncora, semana aí de estabilidade, de equilíbrio, de força. É a semana pra vocês também darem uma paradinha, sabe? Arrumar aí as velas do barquinho de vocês, sabe? De vocês se colocarem fortes pra nova trilhada aí de vocês, né? Do caminho de vocês. É o momento de vocês acreditarem, de vocês sentirem, tá? A âncora, ela fala de estabilidade de força, né? De garra, de comprometimento, mas ela também fala de preguiça, sabe? De a gente procrastinando algumas situações na nossa vida. Então, preste atenção, para no final de semana, mas na segunda-feira tem que estar em ação, terça-feira, pra que pra vocês não perderem o time das coisas, sagitário. Então, é o momento de vocês prestarem muito atenção no momento exato pra vocês puxarem essa âncora, tá bom? Acidente de semana pra vocês. Vamos para o segundo de Capricórnio. Capricornianos, Carta da Torre, semana aí de vocês mais introspectivos, mais quietinhos, é uma semana aí pra vocês trabalharem mais a interiorização, né? Vocês buscarem aí o seu eu, é a semana de vocês buscarem algumas compreensões da vida de vocês, que vocês talvez estejam meio que perdidos, sem saber muito o que fazer. É uma semana pra vocês trabalharem algumas mudanças de conceitos, de manias, de pessoas, de repente, sabe? Tipo, a maneira que você lida em alguma situação com tal pessoa, então é o momento assim de vocês pegarem e começarem a trabalhar isso, tá? Sempre quando eu falo que sai a carta da torre, é o momento que a gente pegar e parar, e é se analisar, e analisar as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes as pessoas não estão fazendo nada demais, mas tem algumas situações que as pessoas querem que a gente faça alguma coisa, querem que a gente demonstre algo, só que a gente tá tão fechado nos nossos conceitos que a gente não consegue visualizar, porque nós estamos muito fechados na gente, então de repente já é o momento aí de vocês darem uma afrouxadinha e prestar mais atenção, tá bom? Semana abençoada pra vocês. Vamos para aí o segundo dia aquário. Aquarianos, carta da flor, semana de surpresas, de encantamento, de paixões, é uma semana aí, é aquela semana que as coisas vão acontecendo e vocês vão se surpreendendo de tanta positividade que acontece numa semana só. A flor lá traz graça, beleza, felicidade, alegria, então é aquele momento de vocês aproveitarem, muitas pessoas nessa semana vão lembrar de vocês por essas qualidades, a pessoa que sorri, a pessoa que brinca, a pessoa que faz a felicidade, então é aquele momento de trabalhar isso, então aproveitar essa energia aí muito positiva. lembrando, aproveite sem moderação nenhuma, porque a carta da flor ela fala de felicidades momentâneas, as coisas que um dia acabam, então saiba valorizar, tá bom? Final de semana, semana abençoada, nossa, tô com o final de semana na cabeça, semana abençoada pra vocês, meus amores. Vamos para o signo de peixes, pisciniano, encerrando com a carta do homem, do cavaleiro, semana aí pra vocês trabalharem mais a racionalidade de vocês, não é o momento de vocês ficarem presos de repente em conceitos que vocês sabem que não vale mais a pena e que só servem muitas vezes nem pra ser racional, mas é mais pra tampar o buraco, então é uma semana pra vocês serem racionais, corajosos, lidar com os problemas, não romantizar algumas situações que possam acontecer na semana, né? Aquela semana tipo de enxergar os problemas e as coisas que acontecem de frente e sabendo eliminá-los, tá? O cavaleiro ele pede, né? Pra gente ter coragem, pra gente ter discernimento e também pra gente ser justo, né? Então é uma semana aí pra você trabalhar a justiça com você e com os outros, nada de ficar julgando e apontando os dedos. Lembrando sempre quando a gente aponta um, tem três aqui, ó, apontado pra gente, então fiquem espertos. Meus amores, agradeço pra quem ficou comigo até agora, espero que a semana de vocês seja maravilhosa, seja maravilhosa e que tudo aconteça da melhor maneira possível, tá? Não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar o seu like no vídeo. Um beijo e até amanhã na live do Quanta Besteira. Tchau, tchau.